Olá, sou o doutor Jamal, médico da família, vereador aqui em Campo Grande. Como vocês viram agora há pouco as imagens, nós acabamos de formar um bloco de seis vereadores, que sou eu, o vereador Paulo Siufi, o vereador Paulo Pedra, o vereador Bueno, o vereador Carlão e o vereador Edson, que somamos seis vereadores, que estão formando um bloco de independência aqui na Câmara. A finalidade desse bloco é exatamente defender os interesses de Campo Grande. Como vocês estão acompanhando, nós estamos quase já há quatro meses terminando o mandato do atual prefeito e ainda nós vivemos aqui na Câmara em conflito. Temos nove da oposição, que na realidade não são nove da oposição, porque existe muita divergência com o próprio prefeito e existem os outros 20 vereadores que também são do outro lado. E nós resolvemos, nós seis, que nós temos os mesmos objetivos, as mesmas ideias, o mesmo sentimento para Campo Grande, para o crescimento de Campo Grande e Campo Grande precisa de todos nós. Ela cresceu muito, evoluiu bastante e precisa dar essa continuidade. Hoje Campo Grande é um cartão postal para o Brasil todo, aliás, para o mundo todo, porque tem tanta riqueza, tanta riqueza no turismo, tanta riqueza na agropecuária. Então Campo Grande hoje é conhecida internacionalmente. Onde você for, no mundo todo, todo mundo sabe o valor que Campo Grande tem. E nós, vereadores, temos a responsabilidade de melhorar cada vez, de dar essa imagem positiva e melhorar, inclusive, o bem-estar aqui dos campograndenses, aliás, do sul-matogrossense. Formar esse grupo que vai ser muito importante e vai ser um progresso e um crescimento para Campo Grande. Muito obrigado e um forte abraço a todos vocês. ! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto